Olá, povo bonito! Tudo bem com vocês? Gente, vim aqui falar com vocês sobre o Recanto da Paz. A Jamile veio com um vídeo dizendo que tem pessoas se passando por eles e pedindo Pix, que são várias contas pedindo Pix. Realmente isso pode acontecer, pode acontecer esse tipo de coisa, sim. Existem, sim, pessoas aproveitadoras, o que não falta é aproveitador, que se passa por outra pessoa para pedir Pix. Então, ela veio e pediu para as pessoas não mandarem Pix de jeito nenhum, porque eles não estão pedindo Pix. Até porque, gente, quem já está acostumado a ajudar o Recanto da Paz, a Jamile, desde a época da vaquinha que eles fizeram, quem tem que mandar Pix ou alguma coisa, já sabe onde é que procura a Jamile para dar alguma coisa. E essas pessoas que ficam aí abrindo canal para pedir Pix, geralmente a gente que não tem, geralmente não, são pessoas que não têm o que fazer a não ser ludibriar os outros. Isso chama-se estelionato, tá? Se chama estelionato. Acredito eu que quem quer ajudar a Jamile com Pix ou de alguma forma é através do Instagram dela. Algumas pessoas já devem ter, com certeza, o WhatsApp dela, né? Então, ajuda por ali. Fazer canais aí para pedir Pix, isso aí é lorota mesmo. Isso aí é de estelionatário, né? Então, assim, pelo menos uma coisa boa aconteceu. A Jamile veio e falou para as pessoas não ajudar, porque não é ela que está pedindo. Não é verdade? Pelo menos isso. Bom, pelo menos isso não, né? É o certo, o correto a se fazer. Até porque que quem ajudar esses canais não vai estar ajudando a Jamile, vai estar ajudando os estelionatários. Não é verdade? Aí, quando eu digo para vocês que o povo me assiste, o povo me assiste, a Jamile está lá, ó. Ao lado do forno, a lenha, né? Que o Damião fez. Fez-se um fogão a lenha para a Jamile. Colocou até chaminé e tudo, né? Bonitinho, arrumadinho. E ela está, como, igual pinto no lixo, fazendo, né? Já fez até o seu primeiro cafezinho lá no fogão a lenha. Vai cozinhar no fogão a lenha no ovo dela e tudo mais. Né? É. É. Assiste a Vânia, né, Jamile? Assiste. Pois é, meu povo, é isso daí, né? Estelionato é crime. Tem pessoas se passando pela Jamile, pegando fotos dela, né? E abrindo canais aí e pedindo, que ela mostrou até os prints lá, e pedindo pics. Hum, hum. É. Realmente, tá difícil. Nós estamos vivendo num mundo difícil. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.